Evangelho do dia 7 de julho, São Vilibaldo, Salmo 115 Nunca subestime o poder da oração, uma breve oração pode modificar sua vida radicalmente Oração do dia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Deus, Pai de Misericórdia, vosso Filho, pregado na cruz, nos deu por Mãe, a sua Mãe Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém Salmo 115 Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei Prendia-me as cordas da morte, apertavam nos laços do abismo, invadia-me a angústia e tristeza Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão É o Senhor quem defende os humildes, eu estava oprimido, e salvou-me Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 9, 32-38 Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Palavra da Salvação Santo do dia 7 de julho São Vilibaldo Oração Ó Deus, que aos vossos pastores associaste o São Vilibaldo Animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo Daí-nos, por sua intercessão Perseverá na caridade e na fé Para participarmos de sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu na Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e para sempre Amém Fique conosco em oração Deixando seu like E se inscrevendo em nosso canal Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém 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 A CIDADE NO BRASIL